Olá turminha do Jardim 1, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a Tia Carol veio aqui para a gente fazer mais uma atividade de Natal. Olha que legal, pede para a mamãe separar essa atividade, essa folhinha aqui e o quebra-cabeça do Papai Noel. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, coloca o nome aqui para a tia, o nominho de vocês com lápis de escrever e depois a primeira coisa que vai fazer vai ser pintar o Papai Noel, tá bom? Pinta ele bem colorido, bem lindo, tá? A tia não vai pintar aqui porque eu não tenho lápis de cor e nem giz de cera, tá? Mas vocês aí em casa caprichem na pintura do Papai Noel, combinado? E depois que pintar vai recortar, pede para a mamãe ou você mesmo recortar aqui no risquinho, vai recortar aqui e vai recortar aqui, tá? Eu vou recortar e já volto rapidinho para a gente continuar. Olha lá turminha, a Tia Carol já recortou e vai embaralhar, tá? Porque vocês vão montar o quebra-cabeça aqui na folhinha, olha lá. Rô, 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 ajude a montar o quebra-cabeça do nosso querido velhinho Papai Noel. Então depois que vocês pintou, recortou, vamos montar ele? Muito fácil, olha, vamos começar pela cabecinha, ó. Vamos ter que achar a outra metade. Onde está? Aqui a barba dele, ó. E aí coloca lá. Agora temos que achar a parte de baixo, ó. Ó a barriga dele aqui. Vamos colocar, ó. vai ficar linda esse quebra-cabeça, hein? E aqui o outro pezinho, olha lá. Eee, muito bem. Depois que fez certinho, vai colar, tá bom? Coloca um pinguinho de cola para não fazer melequinha, tá? E vai ficar assim a nossa atividade de hoje do nosso livrinho de Natal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês.